Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa completamente diferente, mas que a gente tinha muita vontade, que é um desafio de comida. Na verdade o desafiador vai ser um só, porque hoje eu não vou participar do desafio a não ser dando apoio moral e comendo minhas coisinhas aqui. Como a gente não almoçou ainda, é hora do almoço, do nosso almoço, a gente vai comer juntos, mas ele vai fazer o desafio e eu vou comer pizza. Quais são as suas palavras? Como é que é o desafio? O que tem que fazer? Bom, eu vou tentar comer 50 nuggets, aqui tem um total de 50. Como eu não sou desafiante profissional, eu tô brincando aqui, só tô fazendo alguma coisa, eu vou botar uns 20 minutos pra comer 50 nuggets. 20 minutos ou 50? 20 minutos. Pra mim parece muito tempo, né? Perto do que as pessoas que participam de coisas, desafios fazem, é tipo muito tempo, 20 minutos pra comer 50 nuggets. Mas como eu não sou ninguém de fazer desafio nenhum, só tô aqui brincando, então eu vou botar uns 20 minutos, eu vou tentar fazer menos que isso. Vou tentar fazer, né? Não quer dizer que eu vou conseguir pra ficar 20 minutos e eu comer 10 nuggets, não quer dizer, mas eu vou tentar fazer isso. Tá, pega o cronoma pra dizer que o meu não tem 50 nuggets. Foi quanto? 8 euros. 8 euros. 8 euros, né? Um pacotão dos cantaneiros. Isso tá na promoção, normalmente é mais caro. Um, dois, três e foi. Vai lá. Ai, pô. Tem um molhozinho pra dar um. Vai dar um chance? Eu não tô contando, tá? Eu vou só comendo. Oxi. Acabou, tô cheio, não quero. O problema é que eu não treino pra isso. Tu viu, na festa dos perbúcio, os caras, 72 horas em comer, não sei se. Já foi três minutos e parece que não foi nada. Tô tentando nem contar, só vou comendo, nem penso. Tá bom então, né? Tô tentando. Tô tentando nem contar. Tô tentando nem contar, mas já tá perdendo o gosto, sabe? Tinha aproximado aproximadamente 1 kg, e 1 kg e pouco. 1,1 kg e pouco, né? De nuggets. Fizendo a embalagem, né? Não, é fácil, foi esse desafio. Logo que eu comprei eu tava muito tipo, ah, vou conseguir. Na minha cabeça parecia muito, na minha cabeça parecia muito fácil. Eu falei que era 25 que ele ia conseguir. Não tá de menino nem. De menino nem tá, minha pauta também. Já começa a med de menino eu, na verdade, não tá de menino. Minha amiga teve uns que queimaram um pouquinho, que agora ele tava muito quente. Esse gosto tá horrível pra mim. Não é não, vai. Essa é a mão também. Só a primeira vez também. Tem 5 minutos, praticamente, e o negativo não vai ser nada igual. 33. Como minha tá 35, consegue 2? É, eu queria até 35, mas... Não, não, tá nem na boca da minha mão aí, ah, ah, ah. Não, então não come. Eu falei que não era profissional, só tô brincando. Eu comeria só no máximo 10, eu acho. Esse você gosta também? Pode, filha, vai acabar o vídeo e eu não vou ficar com esse. Então eu vou comer. O problema é que nem é voltar pra sair o ar, sabe? Não é que eu tô o ar, nossa, cheio, não sei o quê, mas é que meu estômago é pequenininho. Ele enche com pouca coisa. Eu não vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer tudo? Eu vou comer tudo? Eu vou comer tudo? Nossa senhora, né? Você também não tem isso, né? Ah, eu vou saber que ela é tão difícil. Eu achei que esse é muito fácil. Tá dando sono. Tá dando sono, sabe? Tipo, quando a gente come no dia, mas depois... Aquele soninho. Eu vou precisar fazer isso aí. Não tá sono, deixa eu parar aqui. É só esperando passar o tempo. É só, não deu? Faltou 15. Eu achei que ia conseguir... É muito difícil. Muito mais do que eu imaginei. Ainda mais porque eu não treino. Não tenho esse costume de treinar, comer quantidades assim. Rápido. Então o estômago enche muito rápido. 35 já foi muito. Quanto vem aquelas caixinhas pequenininhas? 10, acho. 3 caixinhas. Mas também tô... Escolhendo saindo no leite pelos olhos. Então, pessoal. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Porque ele precisa deitar um pouco. Se esticar. Então eu comi uma pizza congelada inteira. E mais 5 nuggets. Comente aí embaixo quem é que come tanto quanto isso ou mais do que isso. E ele conseguiu comer 35 nuggets em 20 minutos. E comentem aí quanto que vocês comem. Porque eu sei que tem gente que come muito menos do que isso. E ao mesmo tempo, óbvio, tem gente que come muito mais. Né? Mas eu e ele a gente come bem. A gente consegue comer bem. E bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E não deixem de ver os próximos vídeos que vão estar muito, muito bons. Até a próxima, então. Tchau! Vai te deitar. Tchau!